Vamos cantar bem forte assim ó Marcha que a muralha cai, bem forte Agora que a muralha cai, grita, grita Grita que a muralha cai, enquanto você canta Não tem muralha, marcha que a muralha Agora que a muralha cai, agora grita forte Grita que a muralha cai, enquanto você canta Não tem muralha, mais Vamos achar, pastor Eita, vamos achar a igreja Porque já caiu por terra Tanta muralha Eita, Jesus chegou ali Pra mudar a história desta noite É você marchando aqui E a muralha caindo lá do outro lado Pra você cantar e passar na terra Eita, canta, pastor Jesus é Certo, mas és remoto Assim como fui com ele Sem você Jesus é Anda, levanta o povo Santifica porque hoje Quem crê, irmão? Pois faz mal, dois e três Pai, irmão Pai, irmão Pai, irmão Se tiver Faça o tempo de arredo Esse negócio é externo O que irá acontecer Ao som da cozinha Esse muro vai cair Vamos achar o povo da glória E esse muro vai cair E esse muro vai cair Mas chega na muralha cai Na bola é que a muralha cai Grita, grita Grita que a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Mas chega na muralha cai A mala é que a muralha cai E a mala é que a muralha cai E a mala é que a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Não acho que a muralha vem Enquanto você dá glória aqui O seu olho começa a subir E Deus te levantou E a muralha cai A muralha do desespero, a muralha da proteção A muralha da contenda e a da perturbação Hoje aqui neste lugar, sinta aérea e a pera Enquanto tudo, a glória aqui tem a muralha Glória, 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 glória A muralha já caiu Já caiu, já caiu Glória, 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 glória A palestra a mão, glória, glória A palestra a mão, glória, glória A muralha da chapa O pedrego do diabo desespero A machuca a muralha Aje, a glória, 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 glória A igreja a malha Em nome de Jesus Em nome de Jesus A peita a burada A machuca a muralha Rapid, ainda o chapa A palestra a pá Machuca a muralha Em nome de Jesus Todo mal, toda enfermidade Em nome de Jesus Caiu por terra Em nome do juí Village Eita ordem, mulher, é pra machar na terra A nossa, ela vai achar, ela vai ser machando E Jesus desfazendo, 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 desfazendo A macha é pra mulher, a glória, a glória, a glória É vida que a mulher é cara, enquanto você anda Não tem, não tem, não tem, a macha é pra mulher Vem aqui, vem aqui, vem aqui, a glória, a glória, a glória Eita, Jesus vai pensar, olha, então ele disse Vai dar pra mulher, dá pra se pegar isso É nessa marcha, Jesus tá quebrando, desfazendo, desfazendo Eu tô quebrando, eu tô quebrando, eu tô quebrando A glória, a glória, a glória, a glória, a marcha é a muralha A glória, a glória, a glória, a glória, a glória B mundo tá desfazendo, todo o embaraço nesta noite Eu não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Já caiu por terra, em nome de Jesus Yeah, yeah, yeah